Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos de dentro dessa prisão Treinadores não deveriam resistir Por causa disso a equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja o salvador Eu serei Mais do que ser o salvador Você é o rei De um copa Que você tem A força Eu vou quebrar O sistema de cima Pra paz Para mudar Todo mundo E libertá-lo Para termos um novo amanhã Precisamos do Zé Crom Ou do Regirão Não estou supondo que eles pensem assim Eles contaram pra mim Roubos, batalhas, maus-tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado? A injustiça começou quando o primeiro humano capturou o pokémon dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar tudo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu mesmo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Que ao lado de um lendário mudariam a história Será eu ou você? Será o meu ou o seu? Se mentiram para mim Qual o motivo de eu existir? Mas nem tudo é sobre estar certo no fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim Durante minha vida toda me disseram Você é o rei de um novo E você tem a força Eu vou quebrar o sistema de cima pra baixo Para mudar todo mundo e libertá-lo Para sermos um novo amanhã Precisamos do Zekron ou do Regirão Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você